E deu-lhes, Jesus, autoridade. Essa autoridade transferida, essa exousia, que é aquilo que eu atribuo a alguém e que, em sendo Deus, atribuindo isso a mim e dando isso a mim e designando isso e vindicando isso na minha vida, vindicado está. E ninguém tira e ninguém arranca. Porque, como diz Paulo, em Romanos, no capítulo 11, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pois bem, deu-lhes autoridade. Eles receberam essa autoridade sobre espíritos imundos, sobre os quais eu venho falando. Aqui, um fragmento aqui, outro ali, mas já deu para vocês irem montando um significado de quem sejam esses espíritos imundos. Ontem mesmo e anteontem, eu falei bastante a respeito deles aqui. Deu autoridade para os expelir. Sai! E não tem a ver com grito. Eu já expeli muito demônio só olhando para eles. E eles dizendo, não me olhe assim, é insuportável esse olhar de amor, eu não aguento. E olha, pernas para que te quero. Foram embora, eu não abri nem a minha boca. Como eu já fiz isso tanto à distância, pessoas me telefonam dizendo, eu estou com uma pessoa terrivelmente endemoninhada aqui. Está arrebentando tudo, é um negócio horroroso, não tem quem segure. E eu digo, bota aí no viva voz. E faço uma oração daqui sem nenhum estrionismo, sem nenhum esterismo, sem nenhuma gritaria, tomando posse da autoridade que é minha em Cristo Jesus, como um discípulo autorizado pelo Evangelho. Eu digo, deixa essa pessoa em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Eles deixam, eles obedecem, eles vão embora. Ora, lá em Atos 19 se diz que até mesmo objetos do uso pessoal de Paulo, por exemplo, um bilhetinho que ele guardasse, como eu guardo tantos, esse aqui é da minha mulher, tão lindo, meu marido, meu amor, eu guardo, tem anos esse bilhete, me fez tanto bem quando ela botou isso aqui um dia. E aqui dentro da minha Bíblia está cheio de coisinhas assim. Eu marco a minha Bíblia com sinais de amor. Pegavam coisas de Paulo, lenços, aventais, coisas do uso pessoal e levavam para casa de doentes e endemoninhados lá em Éfeso. E o texto de Atos 19 diz que os espíritos imundos saíam das suas vítimas e as enfermidades as deixavam. Aí você diz, Caio, explica isso. Eu não tenho nenhum problema com nada disso. Você que recebeu uma catequese aonde as coisas ou não são assim ou tudo que seja assim é outra coisa, mas eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou um homem do evangelho e do equilíbrio praticado segundo Jesus. Por isso vocês nunca vão me compreender e poucos encontrarão identificação com a minha lucidez no evangelho em Cristo Jesus. Pois bem, deu-lhes essa autoridade de expelir. E eu vejo pessoas que me encontram por aí afora que dizem, eu estava assistindo o seu programa na internet. E ao meu lado, uma pessoa da família que vem oprimida e endemoninhada há anos. E enquanto você pregava, de repente deu aquela sacudida, algo parece que saiu e saiu para sempre da pessoa. Outros me dissem, foi comigo que aconteceu. Eu sentei ali com ódio, tomado de um ódio demoníaco, sem entender quase nada. Mas de repente algo maior do que a resistência diabólica dentro de mim me penetrou com uma graça de um amor que eu não conhecia. e aquilo foi arrancado com a mão. E você estava lá no fim do mundo, pregando foi meramente pela palavra. Essa é a autoridade que Jesus me conferiu e confere a todos quantos aceitam esse chamado para viverem com integridade o ensino, a pregação e a ministração do reino de Deus entre os seres humanos. Foi com aqueles e é com estes e é com você e é com cada um dos que creiam ainda hoje.